E ainda em Brasília, o presidente nacional do SEBRAE, o catarinense Décio Lima, se reuniu hoje com a frente parlamentar mista das micro e pequenas empresas. O assunto da reunião foi a questão das instituições e também outros assuntos que dizem respeito a micro e pequenas empresas, claro, como, por exemplo, a reforma tributária. Danila Bernardi está chegando ao vivo de lá e traz mais detalhes para a gente. Fala, Danila, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Pois é, a finalização dessa reforma tributária foi um dos pedidos que o SEBRAE nacional fez para a frente parlamentar mista de apoio ao micro e pequeno empresário. É uma frente formada por deputados e senadores que priorizam a discussão, as pautas envolvendo o setor. O SEBRAE quer, então, a regulamentação da reforma e a gente lembra que parte disso está no Senado para ser votado lá e outra parte, gente, está sendo discutida nesse momento aqui na Câmara dos Deputados, no plenário, onde eles aprovaram a urgência ontem. Sendo assim, a proposta não precisou passar por comissões e estão, neste momento, discutindo e deve ser votada ainda hoje as regras para o comitê gestor que vai administrar um dos impostos, o IBS, que vai ser distribuído para estados e municípios. Mas, voltando a falar da reunião do SEBRAE com a frente parlamentar, o SEBRAE, além dessa reforma tributária, também pediu outros assuntos e outros temas, como, por exemplo, o que vai beneficiar os mais de 15 milhões de micro e pequenos empresários, mais de 600 mil em Santa Catarina, que é o limite, o aumento do limite do faturamento para o MEI, que hoje é de 81 mil reais por ano, e existe um projeto que está parado aqui no Congresso que pode aumentar para 130 mil, também aumentar o número de funcionários que o MEI vai poder empregar. Bom, a gente vai ouvir um pouco o presidente do SEBRAE Nacional a respeito desses pedidos que foram feitos aí para essa frente. É uma pauta que chama a responsabilidade de nós não termos retrocessos, seja na lei que instituiu o Super Simples, que estabeleceu como marco regulatório a criação de um outro segmento, que são os MEI, que representam hoje, só do campo formal, 15 milhões de brasileiros brasileiros e brasileiras. Esta pauta agora que o Congresso vai viver, sobretudo com a chegada da finalização da reforma tributária, é um marco regulatório para a vida do povo brasileiro. Então, portanto, é de profunda responsabilidade, porque é este setor que, inclusive, está respondendo nessa conta recente de 24 milhões de brasileiros que saíram do mapa da fome e da miséria. Bom, gente, além disso, a frente parlamentar dos micro e pequenos empresários teve hoje a troca de presidente. O novo presidente já pegou essas demandas. E a notícia relacionada a isso, que é bastante interessante para Santa Catarina, é que eles estão fazendo um rodízio e o próximo presidente que vai assumir em agosto é o deputado do Estado, Jorge Goethe, do Republicanos. Então, vamos ter aí um catarinense liderando essas discussões relacionadas aos micro e pequenos empresários aqui no Congresso Nacional. Márcia, antes de finalizar, quero contar para vocês uma outra informação que foi adiado hoje no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, um julgamento bastante importante para o Estado, que era de uma ação do Ministério Público de Santa Catarina, que pede que áreas de restinga sejam preservadas. Isso afeta bastante Santa Catarina, porque praticamente todo o litoral do Estado é em áreas de restinga. O Grupo Habita Sul, que representa clubes da região, ele recorreu na Justiça, chegou a ganhar, alegando aí que, de acordo com a lei, as áreas que devem ser preservadas são aquelas de restinga para fixação de dunas e de mangues. Só que o Ministério Público do Estado recorreu no STJ aqui em Brasília, estava na pauta de hoje para ser julgada. É uma história que vem já de mais de 15 anos de discussão e de ações na Justiça. Estava na pauta para ser julgada hoje, mas foi adiado para a próxima sessão, que deve acontecer. Ou na quinta-feira, ou na próxima terça. Outra situação que a gente vai acompanhar aqui também, porque impacta bastante economicamente o Estado. não é, Márcia? Com certeza. Obrigada, Danila, pelas informações. Uma boa noite e até amanhã.